Então, um bloco é abandonado a partir do repouso do topo de uma rampa inclinada de 53 graus em relação à horizontal. Não há nenhum tipo de atrito, muito menos resistência do ar. No item A da questão, queremos determinar o modo da aceleração do bloco. Bem, já sabemos que vamos decompor as forças atuantes do bloco em duas direções. Na direção perpendicular ao plano e na direção paralela ao plano inclinado, tangente ao plano inclinado. Temos a componente normal de contato, que é perpendicular às superfícies em contato. A componente do peso, chamada de peso normal. E a componente do peso, chamada de peso tangencial, a ponta do sempre e rampa abaixo, sobre o bloco. Observe que sobre o bloco atuam apenas duas forças, peso e força de contato. A força peso foi decomposta em duas partes, PN e PT. E a força de contato é a própria componente normal, já que não temos a componente de atrito. Então, na questão A temos que, pela segunda lei de Newton, a resultante das forças atuantes no bloco é a massa vezes a aceleração. Ora, na direção da reta normal, o segmento de reta normal ao plano inclinado, sabemos não haver aceleração, portanto, a intensidade da normal é igual à intensidade de PN. Na direção do plano, percebemos que a resultante das forças é PT. Então, massa do bloco vezes a aceleração é igual a PT. Ora, como a trajetória de A para B é retilínea, a aceleração em módulo é igual a gama. PT, peso vezes seno do ângulo formado entre o plano inclinado e a horizontal, no caso 53 graus. Dividimos ambos os lados pela massa, então a aceleração será G vezes seno do ângulo, o seno de 53, que de acordo com o texto é de 0,8. Portanto, a aceleração em módulo será igual a 8 m por segundo ao quadrado. Agora, vamos calcular a velocidade com que o bloco B atinge o ponto P. Bem, precisamos observar que a trajetória retilínea de A para B é descrita com a aceleração escalar em módulo constante. Trata-se, então, de um movimento retilíneo uniformemente variado, um movimento uniformemente acelerado. Então, devemos lembrar as equações do movimento uniformemente variado para resolver o problema. A equação que relaciona a velocidade inicial, velocidade final, após um certo Δs conhecido de A para B, assim como a aceleração escalar do movimento, é a equação de Torricelli. v² igual a v₀² mais 2 vezes γ vezes Δs. A velocidade final, ao quadrado, não sabemos. Velocidade inicial, zero. No ponto A, a velocidade do corpo era nula. 2 vezes γ, γ igual a 8, calculado no item anterior, vezes o Δs de A para B. Observe que, de acordo com o texto, de A para B, nós temos um comprimento de 6,25 m. Então, a velocidade ao quadrado é igual a 2 vezes 8 vezes 6,25, 100. Logo, a velocidade é igual à raiz quadrada de 100. Portanto, a velocidade do bloco ao atingir o ponto B é de 10 m por segundo. Obrigado. 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 Obrigado.